É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, pontuando a data de hoje, 18 de agosto de 2024. Como vocês estão vendo aqui, as novas sinalizações, olha só que interessante, ele usa ali a placa do bonde, né, antiga, né, e agora com observação de travessia DVLT, porque estamos aqui pertinho da Rua Campos Melo, estou aqui na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, e aqui está a Rua Campos Melo, por onde vai passar o VLT, no sentido centro da cidade, a linha 2 do VLT da Baixada Santista. Vamos aqui comigo, é, chegar até a Avenida Conselheiro Neves, olha, temos uma outra placa ali, ó, uma outra placa, pedestre, VLT à esquerda, então avisando que o VLT vem daquele sentido, então existe todo um cuidado. Notem que aqui, é, temos a rede aérea já instalada, a fiação, a catenária, foi para isso colocado aqui um poste no centro, né, no canteiro central aqui da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, esse poste aqui justamente para sustentar a rede aérea do VLT no sentido centro. Colocaram cones aqui, né, justamente para as pessoas, os veículos não ultrapassarem, mas é lógico que esses cones, é, estão aqui por conta da, da implantação aí, e não vai, até por uma questão educativa, né, também, de colocar. Vamos fazer uma caminhada aqui, que eu quero chegar ali, é, aqui a linha que vai para o centro, e agora nós vamos andar um pouquinho ali, para chegar na linha que vai, no sentido oposto, que vai se encontrar aí com a linha 1 do VLT, que já está em operação já há alguns anos. Aos poucos, é, com o tempo as pessoas vão utilizando mais o VLT, eu até conversei outro dia com uma senhora que ela usa o VLT para ir no, aquele, tem um atacado açaí, onde era o extra, né, então ela pega o VLT, e até ela falou que ela tem um carrinho de compras, aqueles de lona, né, porque o carrinho de feira não pode entrar no VLT por conta da segurança, né. Vamos fazer uma caminhada aqui, porque ali, é, o VLT vai ficar no canteiro central da avenida Conselheiro Nébias, uma região que aí já, por ali passaram bondes, exatamente por onde o VLT vai passar, né, os bondes passavam no canteiro central da avenida Conselheiro Nébias. Os trólibos depois, né, até 1966, os bondes eram reis da avenida Conselheiro Nébias. Aliás, marcando 1872, os primeiros bondes puxados a burro, de tração animal, tração animada, que ligavam a estação da São Paulo Railway, a Barra de Santos, que a gente, como era chamada antigamente, a praia, a praia do Boqueirão. Então, a Conselheiro Nébias sempre tem uma vocação de transportes elétricos, transportes de bondes puxados a burro, depois os bondes elétricos, e os trólibos, né, que era o corredor, o tronco principal dos trólibos de Santos, era a avenida Conselheiro Nébias. Então, aqui temos, vamos passar para o lado de cá, e, olha só, aqui temos aí já o jeitão de como vai ser aí o convívio, a convivência do VLT com os demais veículos. Então, nós temos ali, olha, temos esse aqui, aqui embaixo, um canteirinho central pequenininho, para demarcar aí as faixas de rolamento, e, já deste lado, não temos qualquer tipo de obstáculo, ou seja, o que pressupõe é que os veículos, obviamente, inevitavelmente vão invadir, vão entrar nessa área também. Se pensarmos aí em termos de bonde, né, os veículos usando os trilhos de bonde, enfim, vai haver aí uma, tem que haver uma convivência, né, com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumando aí a andar, a compartilharem aí a via, porque provavelmente não vai haver aí nenhuma divisão, nenhum obstáculo. Agora aqui, olha, é um ponto interessante, que é a curva, porque o VLT vem lá da rua Luiz de Camões. E aí temos o canteiro central já da conselheira, o canteiro central normal, já no seu tamanho normal. Então, são interessantes essas preparações. Notem que já temos também aqui a rede aérea do VLT já está instalada também. Então, vamos, deixa eu me posicionar. Aqui temos ali a praça Almirante da Mandaré, e justamente é o ponto de encontro VLT com a conselheira Neves. Aqui, esta aqui é a rua Luiz Gama. E ali temos a rua Luiz de Camões, que nos mapas mostrava que haveria uma estação aqui do VLT. Seria interessante justamente devido a esse terminal de ônibus aqui, esse ponto de ônibus, que atende diversas linhas da conselheira Neves. Seria uma maneira de uma integração mais segura até para o pedestre, porque o pedestre desceria do ônibus aqui e passaria, pegaria o VLT aqui, sem precisar atravessar qualquer avenida, qualquer rua, enfim. Mas, por enquanto, ainda não há sinais de uma estação do VLT aqui, pelo menos a princípio aqui. Então, aqui temos a rua Luiz de Camões, e a fiação do VLT sendo aí instalada nesta via aqui. Ok? Então, aqui nós temos aí, mais uma vez pontuando a data, né? É 18 de agosto de 2024. Olha, aqui haverá uma curva, uma curvinha, né? Então, vamos chegar pertinho para ver em detalhes aqui. Enfim, o circuito do VLT vai se fechando aí, vai se completando, para que os carros possam aí, os veículos possam circular. Ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, dá sugestões, correções, enfim. É bastante importante aí todas essas observações e comentários aí. Ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.